A CIDADE NO BRASIL 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 VIE Ly Você NÃO VALLEY Você NÃO VALLEY Sabe porque Mentira Vamos ouvir o primeiro ouvinte aqui Alôbles Alô Alô Casa Alô Gari Galizão O stronger Os теперь Tão Tô Quando A galera que tá aí perto daqui da ban, já separam aí, pô, pro garim. Não, não, garim. Já aproveita a... Boa aí na praia. Você já tá passando pelo aqui da ban? Na hora que você chegar lá, dá um tchauzinho que o Zé tá lá já, viu? Já tá te aguardando ali. Família, você que falou que aqui na Peru quer correr comigo, ela é treta também? Ela é treta. Ela é treta total. Ela é, escuta aí, é... Finti ou Amadora? Não, Amadora. Amadora, Amadora. Amadora, Amadora. Amadora. Amadora? Isso, isso. Ah, entendi. Mas eu acho que você ganha dela ainda, viu? Ganha. O garim corre pela mão. Com três sacos antes na mão, 15 quilos. Ela não tem velocidade, 15 por hora, 16, ela ganha. Ah, ela não chega aí não, imagina. Não chega não. Não, a gente não tá entendendo, garim. Amadores, amadores, apaixonados pelo esporte. É verdade. Você é um profissional. E outra coisa, ela é recém apaixonada. Porque até então, o que que é isso? Era só, ó, gorozinho, gorozinho, gorozinho. Olha aí, 18, o que que é isso, meu querido? A milhão, garim. Mas, garim, agora o mais importante aqui no programa não é nem o seu atletismo, e sim o seu lado humorista. Temos piada? Temos piada? Temos piada, é inédita. É o que eu não vou ter aqui, não, nunca. É inédita? É. Quer dizer que mais de 70 cidades vão ouvir aqui uma piada inédita do lugar aí? É, o que eu tô tudo inédito também, mas essa é inédita também, gente. A gente já foi vivo, os três dias, na rua, eu vou ouvir aqui, quem tá gravado no Brasil, é da mil patentes pelos afastos da piada. É, o que eu tô tudo inédita também, gente. É, o que eu tô tudo inédita também, gente.